E também uma redução de importação, mas eu destaco aqui o aumento das exportações do mês. As exportações voltam a crescer, no comparativo mês contra mesmo mês do ano anterior, é o primeiro crescimento desde agosto de 2014, que apresentou um crescimento de apenas 0,1% em relação a agosto de 2013. Então é um resultado bem significativo e esperamos que isso se mantenha para o ano e tenhamos um crescimento da exportação para 2016. O que puxou esse crescimento foram principalmente as exportações de produtos industrializados. Cito aqui os produtos semi-manufaturados, como soja, açúcar em bruto, mas também industrializados como aviões, automóveis, etanol e produtos siderúrgicos. Houve um crescimento significativo de automóveis, para onde foi e o que explica esse crescimento? Houve um crescimento significativo de automóveis no mês. Esses automóveis têm crescido para a Argentina e para o México. Houve renovação do Acordo Automotivo do Brasil com esses países. E o setor também relata ganhos de competitividade por conta do câmbio. Sabemos que o México é um país que está com um desempenho bom na demanda por esses produtos. A expectativa é de que a gente se mantenha sem exportação em alta e importação em queda? A expectativa é que haja, sim, crescimento das exportações. A importação vai depender muito do comportamento da economia interna. Está muito atrelado à demanda por bens importados, por conta da atividade econômica. E temos que observar ao longo do ano como se comportará a demanda e a produção brasileira. E qual é a expectativa de crescimento da exportação do MEDIC para 2016? O MEDIC espera que ocorra um superávit de R$ 35 bilhões na balança esse ano com o crescimento da exportação. Esperamos apenas um patamar de exportação acima do que foi realizado em 2015. Obrigada. Essa foi a entrevista concedida por Erlon Brandão, da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, falando sobre a balança comercial do mês de fevereiro. No período foi verificado o superávit de R$ 3 bilhões e um crescimento de 4,6%, o maior superávit para o mês de fevereiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.